Olá, Vascaíno! Tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e você está no programa Resumo Gigante, um programa que a gente traz um resumo das principais notícias do nosso Vasco. Olha, hoje, no programa de hoje, vamos falar sobre uma denúncia que está acontecendo aí, uma coisa absurda. O Pedrinho lançou na sexta-feira, a gestão do Pedrinho, que lançou o balanço baseado na operação do Salgado, nas contas do Salgado. A obrigação de fazer o balanço era da gestão atual, foi feito esse balanço, foi divulgado com três meses de atraso e a gente vai entender o porquê desse atraso e o que tem nesse balanço que motivou todo esse atraso. Mas antes, deixa seu like nesse vídeo, aproveita, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, pois assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. E se você puder dar aquela moral para a gente, compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, que aí mais vascaínos vão ter acesso a esse vídeo, a essa análise, a essa notícia, tá bom? Vamos lá. Mas antes, deixa eu falar uma promoção que nós estamos lançando aqui, né, a promoção no LivePix, o LivePix está voltando, mas não como doação agora, agora com uma campanha de uma rifa, vamos fazer uma rifa, vai ser uma rifa online, vamos fazer uma rifa de uma camisa oficial do Vasco, né, se entregue direto para você aí, com frete pago, tudo pago. Como é que vai ser isso? Vai ser um sorteio, vai ser feito não por número, mas por nome. E que nome é esse? O seu nome. Por isso que o LivePix é importante. Você vai fazer o LivePix, e lá você vai colocar o seu nome. Precisa ser o nome completo, bota o primeiro e o segundo nome, e o número do seu WhatsApp, com o DDD, Rio de Janeiro é 21, aí você bota lá, 21, lá, 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 lá. Por quê? Todo mundo que fizer vai ser chamado por um grupo de WhatsApp especial dessa rifa, né? E nós vamos sortear, a ideia é sortear no final de setembro, ou quando fizer o valor de R$ 1.500. Se fizer R$ 1.500 antes de 30 de setembro, a gente sorteia a camisa, tá? E quanto é que é a rifa? A rifa é R$ 5,00. R$ 5,00 você participa da rifa. Ah, mas eu quero fazer, eu posso fazer R$ 10,00. R$ 10,00 você entra com duas vezes com o seu nome na lista da rifa. Então, quanto mais vezes você tiver na lista, ou seja, quanto mais entradas você tiver na lista, quanto mais vezes o seu nome aparecer na lista, maiores são as suas chances. Ah, eu fiz R$ 100,00. Poxa, R$ 100,00 você tem 20 vezes o seu nome na lista. A gente vai fazer através de um aplicativo de sorteio, né, que tem na internet. A gente vai fazer, vai baixar, vai fazer um aplicativo de sorteio, vamos gravar isso, e vai, e vai, todo mundo vai ser uma coisa bem transparente, todo mundo vai ver o nome que vai ser sorteado, tá bom? Então, começa aí, ó, tá aparecendo agora na tela aí já o QR Code. O QR Code, você vai escanear o QR Code, vai sair nesse site, no site do LivePix, onde você vai colocar o seu nome, o número do seu telefone, e aí você vai clicar em o valor, vai colocar o valor que você quer colocar, vai colocar R$ 10,00, não tem problema, botar lá R$ 10,00, e vai apertar enviar. Quando você apertar enviar, vai aparecer a opção do copia e cola, né, ou do QR Code para você fazer o pagamento no seu banco. Escolhe a opção lá, ó, copia e cola, por exemplo, copia e cola, abre o aplicativo do seu banco, e aí sim você faz o Pix para o LivePix, tá bom? Isso vai ajudar muito o nosso canal, essa verba é para que a gente possa comprar mais equipamentos, a gente precisa comprar dois rebatedores de luz, precisa comprar um laptop, precisamos comprar alguns equipamentos, a gente quer começar a fazer live aqui no canal, a gente precisa investir, e a melhor forma desses investimentos acontecerem é vocês nos ajudando, tá legal? Dito isso, vamos ao assunto do vídeo. Bem, sim, mas demora, né, depois do recado do LivePix, pô, participa aí do LivePix, isso ajuda muito o nosso trabalho, vai ajudar muito a gente, mas depois do recado do LivePix, o Vasco CRVG, né, o associativo, lançou o balanço do associativo de 2023 da gestão Salgado, que era a obrigação da gestão seguinte, que é a do Pedrinho, com alguns atrasos no balanço. E olha, eu vou direto no problema, para que a gente possa entender, vou tentar dar um exemplo aqui, mais fácil de entender. Vamos lá, olha só, vamos dizer que você tem um salário de mil reais, vamos ver se esse exemplo vai dar certo, você tem um saláriozinho de mil reais, você ganha lá o seu salário de mil reais, e aí você tem um cartão de crédito, você estourou o teu cartão de crédito, então você está devendo no cartão de crédito um milhão de reais, caramba, não tem como pagar, por maior que for o parcelamento que você faça no acordo na operadora de cartão de crédito, não vai sobrar dinheiro para você viver, você não vai conseguir comprar nem comida, quanto mais pagar a luz, pagar as coisas que você paga aí com o seu salário de mil reais. Você está devendo um milhão ao cartão de crédito, né, você foi comprando, foi comprando, o cartão foi te dando crédito, e você explodiu o cartão, e hoje não tem mais como você pagar o cartão. Aí o governo chega e fala assim para você, olha só, se você montar uma empresa, você pode pegar essa dívida de um milhão, né, que está muita gente te cobrando aí na justiça e tudo, e estão piorando as tuas coisas, estão piorando a tua televisão, estão piorando a tua geladeira, o teu fogão, estão bloqueando a tua conta bancária, você não pode, você recebe os mil reais, você perde todo o teu dinheiro, você não fica com nada, está passando necessidade. Se você abrir uma empresa, esse um milhão, ele entra para a dívida da empresa, e aí o governo está fazendo o seguinte, olha, se você fizer esse negócio de ele botar essa dívida para essa empresa, a gente deixa você pagar com 20% das receitas da sua empresa. Então a sua empresa vai ter uma receita, né, e você vai fazer, você vai começar a vender brigadeiro, veja qualquer coisa nessa empresa, comece a vender alguma coisa nessa empresa, e quanto você arrecadar, você tira 20% só para pagar esse um milhão, e ao longo do tempo, você vai pagando, durante 10 anos, você acaba conseguindo pagar, legal? Agora, quanto maior for a sua receita, sempre você vai tirar 20% para amortecer, e você fala, poxa, que excelente ideia, então eu vou fazer isso, aí você abre uma empresa, pega esse um milhão e coloca lá na dívida, né, e aí você começa a vender brigadeiro, a vender paçoquinha, a vender balinha, e você, além do seu salário de mil reais que é para você viver, você começa a vender algumas coisinhas para poder ter a renda de 20% e pagar esse um milhão, aí chega alguém e fala para você, poxa, olha só, gosta desse seu negócio aí de vender bala, aí vai dar dinheiro, vamos ser sócio, eu vou comprar esse seu negócio aí, deixa eu comprar essa tua empresa aí, aí tu fala, poxa, deixa, deixa sim, pode comprar a minha empresa, quanto custa a tua empresa? Ah, essa minha empresa aqui custa um milhão, poxa, então vamos fazer o seguinte, ela custa um milhão, aí vai, mas eu tenho um milhão de dívida, poxa, eu tenho um milhão de dívida, então vamos fazer o seguinte, eu vou comprar e vou pegar, eu vou comprar 70% da tua empresa, então eu pego 70% da tua dívida, tá legal, você tá legal, e aí você vende a empresa para esse cara, aí esse cara fala, olha, mas toda receita é minha, você fala, não, tudo bem, eu tenho meu salário de mil reais, eu fico lá com meus mil reais, e aí tá tudo lindo, tudo maravilhoso, só que você ainda tinha mais 200 mil reais de dívida que você não contou para ninguém, que eram dívidas que você tinha feito além do teu cartão de crédito, você tinha um cartão de crédito de um milhão, mas ainda tinha mais 200 mil de dívidas e que estava na justiça, e como não estava ainda decidido, não tinha batido o martelo, você ficou quietinho e não contou para ninguém, olha, isso é o Vasco da Gama do Salgado, esse é o Vasco do Salgado, o Vasco passa, cria a SAF, transfere os seus ativos todos para a SAF, pega 700 milhões de dívidas e coloca para a SAF pagar e vai para o RCE, que é o regime central de execuções, ou seja, com isso acabou as penhoras, acabou tudo, o Vasco começa a pagar esses 700 milhões de dívidas com os seus 20% de receita, então o Vasco deixa receita, é patrocínio, é cota de televisão, bilheteria, toda receita mensal, o Vasco declara a receita, claro que é comprovado, o planilha e tal, tira 20% e abate na dívida de 700 milhões, só que o Salgado e a sua gestão sabia que havia outras dívidas que iam aparecer ao longo do tempo para o CRVG, que não estavam nesse RCE, porque ainda não eram assim, dívidas concretas, por quê? Eram ações que estavam na justiça e que o Vasco ia perder, e quantas ações? O Vasco ainda não era uma dívida, mas se tornaria dívida assim que o Vasco começasse a perder essas ações, e quanto é a soma disso? 212 milhões. Só que o Salgado e a sua turma ficaram quietinhos para os sócios, para poder vender, venderam a empresa para ser sete partes, e aí um dos problemas que o contrato não podia aparecer é porque os caras criaram uma cláusula chamada concorrente, ou seja, o CRVG e a Vasco Saf tinham um acordo ali e criaram essa cláusula concorrente, para que fosse criada uma dívida entre o CRVG e a Saf. Como assim? É assim a dívida, olha só. O CRVG explodia a dívida lá do... desses 212 milhões e ia explodindo as dívidas, não ia. Ela ia chegando aos poucos. O CRVG ia transferindo para esse caminho de concorrente, colocando para a Saf comprar a dívida. Pô, mas a Saf vai comprar a dívida em troca de quê? Porque agora a Saf é uma empresa, é a 7 partes que é o controlador, a 70%. Ela já comprou a dívida de 700 milhões, por que ela vai comprar mais de 200 milhões de dívida de forma pingada? Por que isso? Em troca de quê? Não faz sentido, ou faz sentido para você? Eu sou uma empresa, comprei 70% de uma outra empresa, assumi uma dívida tal, e por que essa dívida vai aumentar? Por que eu vou ficar continuando a comprar dívida desses caras? Por que isso? Em troca de quê? Ha ha! Aí é que está jogada do seu Salgado, do seu Osório, do seu Duque Estrada, ora, em troca de ações da própria empresa. Então, como eu paguei 700 milhões por 70%, eu pagando mais 200 milhões, eu tenho mais de 20%. no final dessa história, a C7 Pass sairia com 90% da SAF e o CRVG só com 10%. Porque o CRVG fez um contrato com a SAF onde o CRVG não ia ter mais receita. Porque, vejamos, o maior patrimônio do CRVG é o estádio, que não foi vendido para a SAF, tá bom, ficou com o patrimônio do CRVG, mas a SAF pagava um milhão por mês. Um milhão por mês é muito pouco. Outra renda do CRVG é os royalties, que eram todos da SAF. Os produtos licenciados, quando você compra produtos licenciados, tem royalties. É assim que o Vasco vive, o dia de royalties, o Vasco ganha royalties. E o Vasco ganhava uma porcentagem muito pequena do CRVG, porque tudo passou para a SAF. Todas as receitas passaram para a SAF. Não é só o futebol. Quando você vendia uma caneca com o escudo do Vasco, a SAF ganhava dinheiro e não tinha nada a ver. A SAF é só futebol. Por que essa renda dos royalties foi para a C7 Pass foi para a SAF? Por que o Salgado fez isso? O CRVG ficou asfixiado. O CRVG nunca conseguiria pagar mais de 200 milhões. E aí o Salgado, depois que assinou o contrato, começou uma conversa, não sei se vocês vão lembrar, da dívida oculta. Ainda temos a dívida oculta, então o que roda aí, se tudo vai rodar em forma de 900 milhões, já estava preparando, mas já foi colocado no contrato isso. e essas cláusulas ninguém, ninguém viu porque eram a cláusula de uma das cláusulas confidenciais do contrato. Então todo mundo que leu que teve acesso ao contrato teve acesso ao contrato com essa cláusula vedada. Ou seja, os caras estavam vendendo 90% do Vasco para essa empresa americana em troca da dívida. Então o Vasco foi doado para a empresa americana. o Vasco foi doado para essa empresa americana. Para acesso às partes. A gestão salgado. Por que os caras fizeram isso? Eu acho que essa é a grande pergunta que ninguém está fazendo ainda. Primeiro, um crime. Você vai no Conselho Liberativo e vende a ideia que você está vendendo 70% das ações da Vasco Sábia para a empresa acesso às partes. Porque era mentira. Já existia no contrato a operação de vender 90%. Eles iam adquirir mais 20% sem botar dinheiro, sem aumentar o aporte. porque foi 700 milhões de reais é isso mesmo das 77 partes com 700 milhões de dívida. Não é isso? Era isso a história. Eles pegaram 700 milhões de dívidas do Vasco e compraram a SAF por 700 milhões. E iam pagar esses 700 milhões de dívida em 10 anos. Antes o Salgado falou que não, que foi 1 bilhão e 400. 700 milhões para as dívidas e 700 milhões para a SAF. Depois viu que não era isso, que era mentira do Salgado. Na verdade, foi 700 milhões só e o próprio Vasco ia pagar com as suas receitas esses 700 milhões. Ok. Tudo bem. Só que, na verdade, eles estavam pegando 900 milhões de dívidas só com 700 milhões de aporte e pegando 90% das ações. Ele pegou 70% das ações com 700 milhões e para 90% você tinha que dar 900 milhões. Mas não. Foi na dívida. Olha, você vai assumir essa dívida aqui e estava... Cara, você estava entregando 90% da SAF para os caras e dando um golpe no Conselho Deliberativo do Vasco que não sabia disso. daqui a um ano e pouco a dívida ia explodir para 200 e poucos milhões e a SAF vai falar não, mas eu tenho aqui um contrato aqui e tal eu sou o dono de 90% das ações. Eu comprei esses mais 20% das ações do Vasco com essa dívida. Eu vou assumir essa dívida em troca até em contrato. Cara, isso é uma vergonha. Isso é um roubo. Isso é um golpe, Isso é um escárnio com o Conselho Deliberativo do Vasco. Mas quem manda aprovar contratos sem ler? É isso que dá. Cláusula de confidencialidade. Confidencialidade porque tinha uma maracutaia ali. Uma delas. Deve ter mais. Deve ter mais. Se abrir esse contrato mesmo vai aparecer mais. E aí o Pedrinho... Ah, ainda tinha uma multa que se isso vazasse aí o Vasco perdia os 20% de imediato. Não precisava nem esperar a dívida vir. Por isso que o Pedrinho demorou para publicar esse balanço porque não sabia até que ponto isso poderia prejudicar. Ele precisou primeiro fechar um acordo com a ICAP. Então provavelmente desse acordo que ele fecha com a ICAP a ICAP abre mão dessa cláusula para ele poder divulgar o balanço. Ele não podia divulgar o balanço porque ele não podia divulgar essa história. Olha que maluquice, cara, olha que roubo, olha que canalice. Agora eu quero fazer uma pergunta que ninguém está fazendo. Eu queria fazer essa pergunta. Por que o Salgado fez isso? Porque até agora não se encontrou comissões de venda para o Salgado. Nem para o Osório, nem para ninguém. ainda não se encontrou dinheiro saindo para esses caras. Não se encontrou. A verdade é essa. Ah, ele queria o dinheiro da comissão. Tá, legal, mas isso não apareceu. O Salgado disse que isso não existe, que ele não levou dinheiro nenhum. Mas o que o Salgado fala a gente não acredita. Já está claro isso que não dá para acreditar no que o Salgado fala. Mas se não foi por grana, e o Salgado é um cara que não precisa de dinheiro, mas se não foi por grana, por que ele fez isso? Ele odeia o Vasco? Um cara que sempre teve no Vasco. Um cara que trouxe o Bebeto. Por que isso? Porque se é grana, a gente entende que é ambição do homem, é a ambição do querer sempre mais dinheiro. É o seu Osório, um político sujo, de lava-jato, um cara complicado. A gente entende isso. Mas por que essa maracutaia? Por que entregaram o Vasco assim? Qual foi o interesse? O que aconteceu? Eu acho que tem que entrar... O Vasco não vai conseguir isso. Mas aí eu acho que já tem que ser uma denúncia para o Ministério Público. Não sei qual é o órgão que vê um negócio desse, mas tem que levantar as contas pessoais do Salgado, do Osório, e saber de onde se entrou dinheiro aí nessa época. Entrou um dinheiro de caixa 2, aí um dinheiro não explicado. Eu acho que só quebrando sigilo bancário para saber isso, aí só na justiça que vai saber, e só um juiz pode mandar. Eu não sei como é que funciona isso, eu não sou advogado, não sei quem pode. Se você é inscrito no canal e sabe qual é o caminho para se descobrir isso, coloque aí no comentário. Qual o caminho para descobrir isso? Por que o cara fez um negócio desse? Ou ele detesta o Vasco, ou ele odeia o Vasco, ou ele estava vendo só a parte de grana. Eu amo muito o Vasco, mas primeiro o meu bolso. E aí ele fez essa maracutaia toda para ficar ainda mais rico. Para recuperar o dinheiro que ele investiu no Vasco, recuperou por fora, e ainda o Vasco ainda fica com a dívida com ele. Só vocês terem uma ideia dessa dívida oculta de 212 milhões, 35 já está nessa dívida da SAF. 35 milhões em um ano já aconteceu. 35 milhões dos 212. Era só esperar mais um ano e meio, essa dívida vai explodir aí. E é uma dívida que não tem como discutir, porque o Vasco não colocou ela no RCEP, porque ela não era dívida ainda, e não declarou ela abertamente. É a dívida oculta que o Salgado falou. Eram os processos que o Vasco ainda ia perder. Olha, é vergonhoso tudo isso e ninguém vai preso. Eu acho que agora tem que começar uma investigação por cível e criminal. Eu entendo dessa forma. Absurdo. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. O like ajuda muito a gente. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. e dar essa moral para a gente. Copie o link do vídeo e compartilhe nos seus grupos WhatsApp, Facebook, Telegram. Vai ajudar muito a gente e o nosso canal. Tá bom? E se você puder participar, participa do LivePix. Uma camisa oficial do Vasco por R$ 5,00. Cara, é muito pouco e vai ser muito legal você poder ganhar. Nós vamos entregar essa camisa para você na sua casa com frete pago. Você não vai ter custo nenhum além da sua participação no LivePix. Quanto mais cotas você adquirir, mais chances você tem de ganhar. Tá legal? Gente, até amanhã. Fiquem com Deus e tchau.